Oi pessoal, vocês aí ligados no Cordas em Música. Nós estamos ainda no módulo 1 e vamos dar continuidade ao que foi dado na primeira aula, só relembrando, a gente falou um pouco sobre técnica de mão direita, técnica de mão esquerda, vimos algumas músicas e hoje a gente vai falar sobre acordes maiores e menores. Então, dentro desse módulo 1 a gente vai ver ainda algumas noções básicas sobre tríade e acordes maiores e menores, mas dentro das tríades a gente vai ver depois, numa outra oportunidade, na sequência das aulas, as tétrades, os acordes aumentados, diminutos, mas hoje, didaticamente, a gente fica só nos acordes com três sons, nas tríades. Bom, então, como vocês viram a afinação do bandolim, milar é sol, de baixo para cima, e a maioria dos acordes não estarão no estado fundamental, tônica, terça e quinto grau. Mas eu vou explicando, vou mostrando aqui e vocês vão entendendo. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro é que os acordes cheios, eu vou chamar de acorde cheio, é o acorde que a gente vai utilizar todas as quatro cordas, e acordes que você pode utilizar só com três cordas, ou mesmo até com dois sons, com duas cordas. Então, por exemplo, já adiantando aqui, por exemplo, um dó maior, você tem a tônica, o dó, a terça maior, que é o mi, e o sol, que é a quinta justa. Mas, a rigor, quer dizer, a nota que caracteriza se o acorde é maior ou menor é a terça. Se a gente colocar aqui só o dó e a terça, o dó que é a tônica e a terça, terça maior, já temos aqui um acorde. Porque a gente está partindo da premissa de que o acompanhamento do bandolim, ele pode ser feito, assim, ou fazendo o acorde cheio mesmo, ou aqui. Ou você pode fazer, dependendo se estiver acompanhando voz ou tipo de instrumentação, vai depender de você ser mais econômico nos meios. Uma economia de meios, é como se diz aí, às vezes o menos é mais, embola menos. E o bandolim, como ele tem cordas duplas, é importante você considerar isso. Bom, mas normalmente a gente costuma fazer os acordes com as três últimas cordas, ou, eu digo, três últimas de baixo para cima, o Lá, o Ré e o Sol. Então, por exemplo, isso aqui. Certo? Aqui eu estou explicando tudo, quer dizer, mas aqui, embora aqui tenha uma tétrade, é um Ré maior com sétima, Ré com sétima, e isso aqui é um Sol. Só para ficar bem claro, essa questão da posição das cordas que a gente vai utilizar. Bom, vamos começar, então, pelo Dó, Dó maior. A gente tem aqui formas, vamos chamar de forma ou de shape, muita gente chama de shape ou posição. Eu uso, geralmente, forma ou posição. Então, essa aqui é uma forma de Dó maior. Se colocar aqui, você tem a quinta no baixo. Não se usa muito falar baixo no instrumento, que é um instrumento de uma tessitura mais aguda. No violão, no piano, instrumentos harmônicos, dessa natureza que é mais comum e mais próprio, mais adequado você falar em baixo. Mas aqui, então, nós temos aqui na parte mais grave a quinta do acorde. Lembrando que a levada também, isso a gente vai falar um pouco com mais profundidade nas aulas posteriores, mas já adiantando um pouquinho isso aqui, é não evitar de fazer a levada com corda solta, porque você perde o controle da sonoridade do som. Ela fica ressoando aqui em bola. Então, vamos falar aqui da tríade montada aqui com o dedo 1, dedo 2 e dedo 3. Dedo 1 no Mi, na terça. O dedo 2 no Dó e o dedo 3 no Sol, que é o quinto grau, a quinta justa aqui do... Bom, vocês já sabem que se você for caminhando cromaticamente, então, Dó, se seguisse aqui vai ser Dó sustenido, Ré, isso botando baixo aqui ou não, mas se for... Então, essa forma aqui é uma forma bastante comum, muito fácil. E agora nós temos aqui essa forma aqui. O Sol maior, que em outros países, por exemplo, para não ficar essas duas cordas soltas, eles põem mais essa... põem o Ré aqui, o Sol, o Si. Certo? Bom, essa forma aqui é... Ela é boa para terminar uma música, enfim, porque tem essas duas cordas soltas aqui suando, mas ela dá origem a esse acorde aqui, a essa forma, a essa posição. Então, aqui nós temos o Dó maior, tem o Dó, um Sol, um Mi e um outro Dó na ponta. Certo? Bom, como a gente estava mencionando, o acorde cheio, ele pode ser substituído por um acorde com três notas ou com duas notas. Então, é esse tipo de forma ou de posição, a gente pode suprimir esse baixo aqui, o Lá, e ficar só com isso. O mesmo caso pode ser aplicado aqui, não tem outra nota mais grave, mas nós temos aqui Ré maior, Mi, Fá e assim por diante. E aqui, Lá maior, Si, Dó, Ré, né? E aí por diante. Certo? Bem, e no caso aqui, dessa forma, com o baixo aqui, se quiserem dar o acorde cheio, nesse caso aqui, o acorde cheio vai ser com essa pestana aqui, que vocês vão ter o dedo 1, apertando aqui também na corda 1. Certo? Então, aqui nós teremos um Lá maior e aqui um Ré maior. Ou só essas três notas, ou só essas três notas aqui. Certo? Bom, acho que vocês entenderam bem a construção aqui dos acordes maiores. Agora, a gente vai pegar esses mesmos acordes e transformá-los eles em acordes menores, que é bastante simples, é só mexer na terça. A terça maior passa a ser uma terça menor. Então, no caso daqui do Lá, por exemplo, o Dó sustenido vira um Dó natural. Vocês já estão vendo isso nas aulas de teoria, né? Então, o procedimento é esse. Nós temos aqui, por exemplo, aqui esse acorde, essa forma aqui, que a gente estava falando inicialmente. Qual é o procedimento? A terça está aqui, então a terça menor será aqui. Certo? Então, Ré maior, Ré menor, Sol maior, Sol menor. Certo? Bom, então com essas informações, eu acho que é um assunto bastante claro, né? A gente fica por aqui com relação às trilhas, acordes maiores e menores. E, nas próximas aulas, a gente ainda vai falar bastante sobre essa parte de harmonia, montagem de acordes de bandolim, que, aliás, muita gente acha que o bandolim não faz muito acompanhamento, mas é um engano. A gente vai falar bastante disso. Tá bom? Um abraço para todos e muito obrigado. e muito obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto